Oi pai, Joãozinho tá jogando um bolão só, eu nunca vi uma menina com tanta bola olha Joãozinho como é que tá jogando um bolão lá, vai Joãozinho, aí Joãozinho, chuta Joãozinho, oba, olha o bolão aí, olha o bolão vai Joãozinho, cadê a bola preta, a bola preta, cadê a bola do boliche, olha só ela dominando, olha só olha o domínio de bola dela como é que é bom, vai domina a bola aí pro teu pai ver, olha só, olha que intimidade dessa garota essa é a minha neta, olha lá, olha quanta bola cara, é brincadeira, olha lá, olha as bolas, chuta, chuta as bolas, vai lá, vai lá, vai lá vai lá, chuta as bolas aí, vambora, chuta, chuta as bolas todas aí, olha lá vai lá, 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 vai lá